meine cari eu vi sonho e sindrumi eu vi te felice ocho x c u m e s u m y u e g s o y a i m e m e flam e a m e a i eu vi sonho e sindrumi eu vi te felice i ni s e o gai pa f gm Passou-me se super weekend E do bloco que deserba-me do pé weekend Não pensa-me este bem com amiga, bem topa-me Não é fiam-me Me gusta mami pra tu render e vacilar-me O homem que tá no meio de mim que vai Usa me insta, bota bloco aqui pra like E do bloco visar-me, não entrou-se em casa Hoje o leu pra milha, gabo bem deixá-me O amigo do homem, bis o gai que lami rame O homem que diz o gai que costa e não te comi-ni-ame O meu Deus te pôr de suje e coita que tu bruma-me O te rakesm de duro rabo tende balacai E ninguém tende quentia-te legumai O de se xx, de tipe guy que tu me connais Show me love a Nerunghele, me tu man Vastê-uari que quer mucho nanke-me Não quesai El量 que nos lafre tu bi-re topico dize-me Money man Pensa leu, bota saki, me que man Me que bless me, tu be-se já a man Eu sou um sonho sem dormir, riba de fã de sangue, cai pra pôr comigo, passou-me se sou do weekend, e te blote que reserva-me do pé weekend, não pensa-me se vim com a minha que vim tô pra mim, me gusta mami pra tu render e vacilar-me, meu ame que tá no imedio a mim que vai, o site me insta, bota blote que palai, e tu não visse a mim, é um troço incansado. Eu vou por troço, e te puto me gana, pode tipo um ângulo, trago um boobie pra pintar ma bo, tá dor de emo e guardo trajo na one time a bau, pero eu sei tem leco, tem gusia, foi meu pauta, tu já tá flash-me, não vamo a stress-me, e a babi, dimi pa tua fama, eu tô conendo, eu tô conendo, e curva snap-me, eu sei que tô flat-me, guam me bandicame, bebe e come banicame, ay, mi de sonho sem drum-me, topi coi sempre com o goobie, e um becchio com o lacrim-me boobie, não trate-me de hook-me, com o voto eu me posso dimi-me no, eu sei que eu te amo na Juli, me tá passando a fã o banco-me, ui, me da penso davvero buco-me, e te sonho sem drum-me, priba te fin de sen, por i gai pa pé cu-me, pensou-me se sou de rica-nse, e do bloco é que deserbe a mita pevica-nse, no chão semestre-me com o amico vinto pa-me, mi gusta mam-me pa-tu rende e bacilami, eu amo e que-tani me dia mingue ba-i, o step-me insta, bota bloco é que palai, e cra-me a be-visa-me, é um trossin que sai! Tchau, tchau